É rapaziada, até que enfim né, vamos instalar energia solar como vocês tanto pediram, a gente vai colocar na loja, mas calma, vou mostrar o vídeo aqui, vou explicar, tivemos um probleminha aqui, vou estar mostrando vocês ao decorrer do vídeo, vou falar sobre a minha conta, como é que vai ser, beleza? Mas esse aqui vai ser um dos vídeos, não vai ser um processo rápido, é um processo um pouco demorado, então não vai ser de um dia para hoje essa instalação, a gente já vem planejando ela há mais tempo do que vocês imaginam, só que não é somente chegar e instalar né rapaziada, se fosse assim todo mundo teria, então é um processo mais delicado. Vou mostrar para vocês aí quanto que eu estou pagando de energia, de conta de luz na verdade, esse mês e o quanto que aumentou, aumentou mais de mil reais na minha fatura, então é bem interessante esse vídeo, fica até o final. Peço o apoio de vocês com joinha, inscreva-se no canal, tá bom? Porque aí o YouTube ele entende que você gosta do vídeo e vai te enviar o vídeo logo que eu postar, beleza? Então eu conto com vocês, fica até o final e vamos para cima. Beleza? Rapaziada, vamos lá. A conta chegou desse mês, chegou hoje, tá? Ela vence agora dia 25, se eu não me engano. Chega duas contas, que é a conta da minha casa e a conta da loja, tá bom? Vem no nome da minha mãe, beleza? As contas, não tem nada a ver, não tem diferença. Como vocês sabem, a gente começou o projetinho né, de fazer energia solar aqui na loja, porém, o que acontece? Eu já fiz alguns vídeos, essa parte de cima aqui é o segundo andar do galpão, meu galpão atualmente é esse aqui, onde tem o carrinho do meu filho ali e a gente vai levantar o segundo andar para estar conseguindo armazenar um pouco melhor as mercadorias né. Muita mercadoria, hoje meu galpão está um pouco vazio, mas muita mercadoria eu vou tirar daqui de dentro e vou subir lá para cima mercadorias que não tem uma alta rotatividade e que não precisam estar aqui, para quando eu comprar meus pallets eu conseguir ter espaço certinho para deixar mais organizado, beleza? Então, o que acontece? O projeto foi feito para colocar os painéis solares lá em cima, só que depois de alguns aumentos, algumas tendências que a gente vem vendo e que vai aumentar, a conta vem ficando mais cara, o engenheiro na verdade, ele falou que não vai ser suficiente o tamanho que tem lá em cima para colocar as placas solares, então a gente infelizmente não vai poder colocar aqui em cima, o projeto que era para ser lá em cima, por cima lá, os painéis não vai rolar vai ter que ser rapaziada, do lado de cá, lá em cima lá, no terceiro andar, vocês podem ver, tem um espaço muito grande que é praticamente o dobro desse espaço aqui que vai ser colocado, tá bom rapaziada? Então lá em cima a gente vai ter que dar uma mexida para estar colocando então aqui a gente vai terminar a obra normal, tá? A intenção da obra aqui era terminar ela mesmo para o próprio galpão em si porém, o projeto em si, ele sempre se baseou em colocar, o projeto inicial que a gente fez para estar colocando aqui rapaziada ficou de 82 mil reais, tá bom? Para estar colocando ali, 82, porque a gente vai colocar uma capacidade muito maior do que a loja precisa que é para realmente sobrar um pouco mais do que a gente consome, né? Para caso a gente queira bater em outra loja, em outros projetos que eu tenho aí então ficou, daquele lado ali ficou 80 mil, se eu não me engano, como a gente vai ter que fazer do lado de cá é um pouco maior, acredito que o projeto vai ficar beirando 100 mil reais, tá rapaziada? Então é algo que muita gente fala, é simplesmente você chegar no banco e fazer um financiamento, mas não é assim, tá rapaziada? O banco ele não faz financiamento dessa forma, porque senão seria muito fácil eu não sei questão se eu vou dar uma entrada e vou financiar o resto, com certeza vou ter que financiar um pouco, tá? eu não vou pegar 100 mil reais, tirar de mercadoria, tirar do meu capital da loja ou fazer prestações muito altas que eu não consiga pagar a tendência da energia solar aqui é eu fazer uma prestação que cubra o valor que eu gasto mensal de conta, beleza? eu vou mostrar aqui quanto que está vindo a minha conta para vocês terem um pouco de noção a minha conta, rapaziada, atualmente, esse mês de hoje veio no valor de 2.631 e a conta da minha casa, 168, beleza? então eu estou gastando em média 3 mil reais por mês só com energia então eu pretendo fazer um valor mensal equivalente a isso, de parcela, 3 mil reais aí eu vou ver a questão aí do prazo, como é que vai funcionar a questão de juros, enfim vou ver qual o melhor banco que eu consiga estar fazendo esse financiamento vou ver se eu consigo dar uma entrada para dar uma reduzida mas assim, muita gente já tinha me falado, ainda mais quando eu faço vídeo e falo com a minha conta aí nesse valor as pessoas parecem que se assustam só que, rapaziada, para quem tem uma distribuidora que eu falo para vocês, que vende uma loja que tem que ter giro que você tem uma câmera fria eu tenho uma câmera fria, eu tenho mais de 5 freezers e fora, ar-condicionado, tudo que está incluso aqui da minha casa porque igual aqui na minha casa, o meu ar-condicionado é 220 220, eu tenho que usar a energia aqui da loja eu não consigo usar a energia da minha casa então eu tenho um ar-condicionado incluso aqui na loja então acaba que eu não acho fora do normal claro, pagar 3 mil de conta de luz é muito caro mas quando sua loja vende para isso, vira algo rotineiro, tá bom? e se você tem uma adega, uma distribuidora, está pagando 500 reais ou algo do gênero você acaba que vê uma conta nesse valor e fica assustado mas se sua loja começar a crescer, automaticamente você vai pagar mais caro mas o que me deixou muito intrigado foi a questão do valor, rapaziada ele aumentou muito há mais ou menos 4 meses atrás eu estava pagando 1.700 reais, 1.800, 1.900, 1.700 e do nada, ele foi para 2.600 e pouco acabou que subiu praticamente 1.000 reais na minha conta sendo que a gente não mudou nada dentro da loja continua o mesmo equipamento de sempre, o mesmo freezer esse freezer aqui da Saboroso ficou um mês desligado, tá bom? um mês desligado direto, que eu não estava utilizando e mesmo assim o consumo foi maior, beleza? então a gente acabou que optamos por estar fazendo essa instalação é aquilo, acabou atrasando um pouco porque o projeto era trazer para o lado de cá a gente já tinha terminado as paredes ia entrar com a estrutura do teto para estar colocando o painel mas como não vai poder ser do lado de cá vai ter que ser do outro lado a gente acabou que vai atrasar um pouquinho mais mas é aquilo, rapaziada a gente não está com pressa estamos fazendo tudo da forma certa com o engenheiro, com a equipe pronta para isso para fazer tudo da melhor forma correta correndo atrás das coisas certinho para não fazer gambiarra, tá bom? então hoje eu pago R$3.000 de conta na minha loja para mim é muito alto porém a loja está vendendo, está se pagando está tudo certo então é só para mostrar a vocês atualmente a gente tem um consumo mensal de R$2.342 kW então a gente tem que colocar um equipamento que chegue aí e eu pelo menos pretendo colocar que chegue a uns R$3.000 que ele produza R$3.000 mensal para sobrar, beleza? e eu consiga abater em outros locais como na minha própria casa onde eu tenho um consumo de R$141,00 enfim rapaziada, espero que vocês tenham gostado era só para mostrar a vocês e atualizar vocês referente ao projeto vamos para cima vamos pagar essa conta agora dia 25, se eu não me engano e vamos embora não tem jeito, rapaziada até o próximo vídeo muito obrigado a todo mundo que assistiu espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe deixa avaliação vamos para cima até o próximo vídeo e fui!